Relembre as notícias que mais movimentaram o mundo da tecnologia na primeira semana de agosto de 2015. As notícias de um novo iPhone que estaria vindo diziam que ele seria a cara do iPhone 6 e viriam em dois tamanhos. Também que seria mais resistente, teria uma versão na cor rosa e uma câmera totalmente inovadora. Um jovem marroquino de apenas 19 anos descobriu uma falha no WhatsApp para quem usa iPhone e permitia roubar todos os conteúdos e conversas do aplicativo. O Google, através do Google Play Música, sugeria canções para ocasiões que iam desde um churrasco em família até aquela tradicional hora do cafezinho. Ou então, para malhar na academia ou ainda aqueles estressantes momentos no trânsito. Mas a notícia quente era que vazavam alguns detalhes do novo Galaxy Note 5. Ele iria ter acabamento em metal com frente e traseira em vidro e ainda viria com a canetinha e vários aplicativos integrados a ela. Música Música Música